Boa tarde galera, estamos aqui no canal do Navarco, onde música e literatura sempre acontece e a gente também falou de memória, né? Onde eu prometi um vídeo aqui, mais um vídeo hoje, falando sobre a TV Globo, né? Já tivemos um vídeo ontem, né? Sobre a TV Globo, anteontem a gente falou um pouquinho do Jornal Nacional. E hoje a gente vai falar do dono da casa, né? O cara que criou a coisa toda, né? Tá sendo falada muito aqui a biografia lançada pelo Leonêncio Nossa, olha só que legal. Roberto Marinho, o poder está no ar. Do nascimento, ou seja, do nascimento de Roberto Marinho, até a criação do Jornal Nacional. Olha só, até a criação do Jornal Nacional. E aqui a gente tem, naquela madrugada de agosto, Mimi Nabuco abriu uma champanhe em sua mansão, no Rio, para festejar com líderes da UDN a renúncia de Getúlio. Ela brindou ao Brasil e a Carlos Lacerda, voz decisiva na queda do presidente. Nessa hora, Roberto Marinho chegava ao apartamento de Lacerda, que não estava. Foi encontrar o jornalista na casa do vice-café filho. Impaciente, Marinho deixou a residência antes de o sol nascer. Vamos para o catete, disse ao motorista. Saltou em frente ao palácio. Não entrou. De volta ao carro, seguiu para a casa do ex-ministro João Neves. De manhã, a Rádio Globo tirou um eufórico Lacerda do ar para anunciar que Getúlio se matara. Vou para o Globo, que vai ser atacado. O Largo do Carioca, endereço do jornal, virou o epicentro da fúria popular. Vamos ao Globo. Olha só que legal. Roberto Marinho, O Poder Está No Ar. Mas antes dessa biografia que o Leôncio preparou sobre o Roberto, teve um outro cara que também se debulsou nesse personagem. Ele lançou uma biografia um pouco antes. Um pouco antes, não. Muito antes dessa biografia aqui. E aqui está no meu acervo. É do Pedro Bial, Roberto Marinho. Olha só que legal. Aqui do grande jornalista Pedro Bial, que se debulsou nos arquivos da Globo e contou a sua versão sobre a participação de Roberto Marinho em vários momentos da história do Brasil. Olha só que legal. Então, como prometido, hoje falei de novo sobre mais um vídeo relacionado à TV Globo. Espero que tenham gostado. Caso tenham gostado, não deixem de curtir. Muito obrigado. Você esteve aqui no canal do Navarco, onde Música, Literatura e também Memória aparece de vez em quando. E acho que vou fazer mais um vídeo amanhã falando de um ícone da TV brasileira que também tem uma certa relação com o que eu venho falando nesses últimos dias aqui. Amanhã a gente fala sobre isso. Até amanhã, galera. Muito obrigado pela visita e até o nosso encontro aqui no canal. Um forte abraço do Navarco. Bye, bye. Tchau, tchau, galera.